Makezinha com produtos abelha-rainha que amamos, porém hoje nós vamos testar essa bruma facial da abelha-rainha que é um lançamento, gente, que coisa má linda, tô doida pra testar ela, deixa o like do amor e se inscreve no canal se você tá conhecendo produtinhos da abelha-rainha, começou a ser revendedora, precisa saber sobre os produtos se inscreve minha amiga, fica por aqui, tem playlist aqui recheadas de vídeos da abelha-rainha, vídeos bem legais bem bacanas, que vai te ajudar na sua venda, na sua divulgação, que é bom minha coisa linda e bora começar, bem, vamos ler um pouquinho primeiramente sobre essa bruma, porque é o nosso primeiro passo depois da rotina facial, né, depois de cuidar da pele, eu vou tentar achar ela aqui no catálogo porque ela é lançamento, achei as informações dessa linda pele revigorada, nutrida e com glow natural contém ácido hialurônico, tá, essa belezinha tem ácido hialurônico na composição dela auxilia na promoção de colágeno, pele revitalizada e iluminada, efeito antioxidante, hidrata e nutre preenche e suaviza linhas de expressão, gostei, mantenha a maquiagem por mais tempo essa bruma facial maravilhosa, e de R$29,99 está por R$19,99, que é um precinho bem bacana, bem legal e aqui atrás, no modo de usar, fala aqui pra fazer como, vamos ver se a gente acha aplique sobre a pele limpa e seca, segure o frasco 30cm do rosto e borrife de modo uniforme espalhe por todo o rosto usando os dedos ou pincel, não, vou usar os dedos mesmo vou dar uma chacoalhadinha, ela é rosinha assim, uma abalagem bem bonitinha vamos borrifar no rosto uma distância assim mais ou menos, né só achei que vem bastante produto, é, esse borrifador não tá de brincadeira não vou tá aqui espalhando com os dedos mesmo, dou uma espalhadinha assim e vou vir com meu abanador importado, ó, pra ver se ele seca mais rápido, ele absorve muito rápido na pele, ó, já absorveu, já senti que já secou na pele, olha, a pele não fica peguenta, mas também não fica sequinha, você sente que tem produto ali, sabe mas é muito gostoso, muito leve, muito suave, assim, sabe, bem gostosinho, é bem geroso também, eu acho que ele tem uma textura do fixador da abelha rainha, sabe aquele fixador? o diabo de coco, ele tem uma textura parecida, mas ele é muito gostoso, gente é uma sensação bem gostosinha, pele radiante e luminosa, ele deixa mesmo, olha só gostei, com ácido hialurônico, contém suave perfumes de rosas, auxilia na formação de colágeno contém ácido hialurônico, que é um ativo que hidrata e preenche o espaço entre células promove uma pele mais uniforme e ameniza as linhas de expressão revigora a pele, proporcionar um vício maravilhoso, e é verdade, olha só o que que deu e um glow, e dá mesmo, que transformará o acabamento das suas maquiagens dando um aspecto muito mais natural, garantindo que ela dure por muito mais tempo, né, no caso a maquiagem e eu gostei, gente, o glow ele dá mesmo, o vício ele fica bem bonita a pele bom, gostei por hora, vou continuar usando, vou continuar testando, e aí a gente vai dando feedback aqui nos stories e lá no Instagram, mas de primeira impressão eu amei tem o vício, tem o glow mesmo, é bem leve, bem gostosa, absorve muito rápido, ó já absorveu, ó, a pele continua iluminada, continua com glow e não tem mais nada, ó absorveu bem na pele, amei, gente, gostei, se tiver a impressão eu gostei vou estar usando essa base líquida aqui, ó, multibenefício com ácido hialurônico também não vou colocar muito, vou passar com a esponjinha, mas eu vou passar pouquinho a base só pra tampar mesmo, algumas imperfeições, só esse tantinho aqui tá bom a abelha rainha sacou uns lançamentos muito legal, nesse ciclo de janeiro, fevereiro e março gente, muita coisa boa, essa bruma que me mandou foi o pessoal da vitória distribuidora beijo pra todo mundo da vitória distribuidora, eles são distribuidora, mas eles também vendem, tá quem quiser comprar ou quem quiser revender, tá aqui embaixo, todas as informações tem brinde, tem uma comissão de 40%, então acho que vale a pena vocês ligar pra eles conversar, caso vocês queiram revender, aí eu acho que é uma boa, né é um dinheirinho extra que ajuda bastante, né amiga, senhora ó, espalhei a base por todo o rosto, essa base é muito bonita fácil de espalhar também, ó, aquele tantinho e dá pra ver o fundo dela, ó, o vício ainda da bruma, olha só, gente ainda dá pra ver o vício da bruma por baixo, que coisa boa, que coisa linda, né ó, só assim, vou passar um corretivinho vai ser do quarteto, cadê ele? isso eu já coloquei, o quarteto da abelha rainha, aquele quarteto de corretivo que eu sou apaixonada também vou tentar pegar esses dois aqui, que é o que eu mais uso, ó, eu misturo esses dois aqui também tá mais melecado, pego um pouquinho de cada um pra colocar aqui embaixo esse corretivo é muito top essa paleta aqui, gente, eu sou apaixonada e rende a eternidade rende muito ó, vou passar mais assim vou vir também com a esponjinha de um lado mais limpo, ó pra espumar isso daqui uma make mais simplesinha né, porém com base no rosto todo, né geralmente eu venho com uma make simples só tampando a olheira mas hoje eu vim aqui com base no rosto todo pronto vou vir com um blushzinho, vou usar esse mosaico da abelha, com a pele molhada pro blush fixar um pouquinho mais eu vou vir com um mosaico, que eu amo esse blush, achei ele a coisa mais linda ó, e com a pele molhada, aí que ele fixa muito, sabe, fica muito bonito aqui também um pouquinho ó, pra ver como ele pigmenta mais, né pó banana shine colors, também da abelha gainha, que eu sou loucamente apaixonada desse pó é um pó muito bom, vou colocar um tanto aqui, ó na tampa e vou espalhar o pó aqui embaixo do olho, no queixo ó vai pegar um pouquinho do blush, mas não tem problema não esse pó aqui ele é translúcido ó aqui também eu coloquei corretivo, né que agora você coloca corretivo aqui no bigode, vocês estão sabendo também não, não tava sabendo não ó, tô testando hoje com vocês esse negócio de colocar corretivo no bigode, porque eu não tava sabendo disso agora no rosto todo, pó compacto, abelha rainha, minha cor é escura é aquele pó que tem vitamina E tem um monte de coisa também, ó aí eu coloco onde não tá o blush e onde não tá o pó banana vou colocar mais aqui em volta muito lindo, tudo muito bom, os produtos, eu amo vou fazer uma makezinha dessa lá no Instagram, tá me segue lá, que eu vou fazer uma makezinha assim lá no Instagram vou deixar salvo lá no feed olha agora amiga, no olho eu não vou fazer nada, acho que eu vou passar um pouquinho desse blush também o que vocês acham? deixa eu achar alguma coisa aqui peguei a paletinha dia, ó, da abelha vou fazer um fundinho aqui bem leve só pra, né bem nudizinha, deixa eu só limpar aqui, ó o pincel pra tirar a maquiagem, ó, tá vendo? tinha sombra nele vou dar uma limpadinha assim pra tirar o excesso vou pegar esse aqui mais escurinho, ó só pra dar um fundinho bem de leve se bem que essa sombra, ela é tão pigmentada, ó um tanto desse, ela vai passar nos dois olhos ó ele é muito pigmentado, essa sombra essa paleta da abelha ó, só um fundinho pra ficar nude eu não vou nem passar a máscara de cílios nem nada, porque eu quero hoje mais a pele, né a gente testou a bruma então pra mais pra gente ver a pele como é que vai ficar com a bruma por baixo então o olho é só um detalhe vou tirar esse pó branco tudo aqui a pele fica mais bonita, né quando coloca o blush com a pele molhada vou fazer esse vício agora dá diferença mesmo, né colocar iluminador aqui é uma coisa que o pessoal inventa, né a gente não consegue acompanhar muito mas no final dá certo, né até vocês acharam a pele fica bonita, né vou passar na boca esse negocinho aqui eu quero passar uma coisa bem é o lip balm da Tantilabial de Amora vou passar ele deixa eu só tirar essa base da minha boca com o dedo mesmo vou passar só pra dar uma corzinha mas também pra hidratar olha que lindo, gente olha que batonzinho bonitinho não é? olha que lindo eu amo esse tipo de lip balm com corzinha, sabe eu acho a coisa mais linda, gente esse daqui é aquele de Amora que é muito fofo vou pintar minha sobrancelha e pronto, amiga hoje eu mais vou testar a bruma mas eu amei achei que realmente deixou a pele com o vício bom não sei se você vai aplicar ela depois da maquiagem deixa eu ler ali se você vai aplicar depois porque só fala com a pele limpa e seca, né? acho que depois da maquiagem não sei se rola peraí, deixa eu ler gente, realmente não fala que pode usar depois da maquiagem não só fala que pode usar antes com a pele limpa e seca depois não fala nada então eu não vou passar ou eu passo? ai que luta, gente ai vou passar só um pouquinho vou passar bem de longe pra gente poder ver se dá alguma diferença, né? ó aí eu não vou colocar o dedo, né? vou pegar aqui, ó mas não fala pra passar depois é que eu tenho umas brumas que eu passo depois também da maquiagem passo antes e passo depois esse não fala que pode passar antes e depois mas eu passei porque eu sou teimosa e eu quero ver como é que a pele fica você tá me chamando bem, amigas já secou bem e olha não ficou marcado não ficou nada eu até tô ofegante assim tive que descer pra pegar mercadoria do Mercado Livre mas olha só coloquei a bruma depois e eu não achei que a pele ficou manchada alguma coisa assim então eu gostei vou usar ela antes e depois da maquiagem ao invés de vocês também querer usar ou não porque na embalagem e no catálogo não fala que pode usar antes e depois fala que pode usar antes com a pele limpa e seca então vocês tomam cuidado, tá bom? vocês gostaram dessa makezinha simples porém bem bonitinha uma pele bem bonitinha testando essa bruma gostei bastante ela é muito cheirosa, gente um cheirinho muito gostosinho muito leve muito fina, sabe? bem levezinha bem gostosinha eu amei indico demais vou continuar usando, óbvio e vou dando feedback pra vocês comenta aí se você já tem se você já tá testando o que vocês acharam sempre falo e ressalto que a opinião de vocês aqui é muito importante pra mim e pra outras seguidoras então comenta bastante se vocês gostaram, tá bom? dessa bruma aqui e esse foi o vídeo de hoje vai no meu Instagram vou fazer essa mesma make que eu vou deixar salvo lá no Instagram então vai lá me segue deixa um coraçãozinho na última foto, tá bom? minha coisa linda um beijo nesse coração cheiroso a gente se encontra no próximo vídeo te espero aqui minha coisa rita beijão e até lá